Em 1985, um patologista suíço observou mudanças semelhantes ao mal de Alzheimer, placas e emaranhados no cérebro de cerca de 3 quartos de um pequeno grupo de homens e mulheres na casa dos 50 e 60 anos, que morreram de outras causas, enquanto a maioria dos cérebros coletados com menos de 30 anos estavam limpos. Mas esses estudos envolveram apenas algumas dezenas de pessoas. Com base em milhares de autópsias, pode-se ver o que parecem ser os primeiros estágios silenciosos desta doença começando aos 20 anos, em cerca de 10% da população, e cerca de 50% aos 50 anos. Assim como as primeiras células malignas do câncer falham em produzir quaisquer sintomas detectáveis clinicamente, mas representam um processo de doença maior e potencialmente fatal, a presença desses emaranhados no cérebro pode constituir uma verdadeira ameaça. A alta prevalência do primeiro estágio da doença, mesmo nos jovens, e sua extraordinária longa duração, pois a maioria das pessoas não é diagnosticada com Alzheimer até os 70 anos, não tinha sido totalmente apreciado até recentemente. Agora entendemos que as mudanças neurodegenerativas cerebrais começam na meia-idade, e o mesmo ocorre com o declínio cognitivo. Começamos a perder a função cerebral em nossos 40 anos. Antes que as pessoas sejam diagnosticadas com Alzheimer, eles são diagnosticados com o que é chamado de MCI na sigla em inglês, que significa comprometimento cognitivo leve. É quando o declínio cognitivo se torna clinicamente aparente. Alguns anos depois, o Alzheimer pode ser diagnosticado, que então resulta em morte. Mas nunca soubemos o que estava acontecendo antes que um comprometimento cognitivo leve fosse diagnosticado. Até agora. Parece haver um declínio lento na função cerebral e o acúmulo de placas e emaranhados no cérebro por décadas antes do Alzheimer ser diagnosticado. Esta descoberta tem potencialmente implicações profundas para a prevenção da demência. Temos que começar cedo, antes que ocorra uma perda cerebral acentuada. A boa notícia é que as doenças cerebrais não são inevitáveis, mesmo depois dos 100 anos. A mulher mais velha do mundo manteve o poder do cérebro de quem tem praticamente metade de sua idade. Se ela não tivesse morrido de câncer no estômago, ela poderia ter continuado a prosperar. Acontece que não existe o que se chama morrer de velhice. 42 mil autópsias consecutivas foram estudadas e centenários, aqueles que vivem mais de 100 anos, embora a maioria fosse considerada saudável pouco antes da morte, até mesmo por seus médicos, sucumbiu às doenças em 100% dos casos examinados. Nenhum morreu de velhice. Até recentemente, a idade avançada era considerada uma espécie de doença por si só, mas as pessoas não morrem como consequência da velhice, como geralmente assumimos, mas de doenças, mais frequentemente ataques cardíacos. Mas não nesta senhora de 115 anos. Uma das descobertas mais intrigantes foi que seu corpo não tinha qualquer aterosclerose significativa, e as artérias de seu cérebro também estavam limpas. E esse pode ter sido realmente um dos segredos da sua clareza mental. Existe um consenso emergente de que o que é bom para os nossos corações, também é bom para as nossas cabeças, que é o que abordaremos a seguir. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri